E aí rapaziada, estou aqui hoje para mais um vídeo onde irei reagir a partida que tivemos hoje, agora a pouco, entre Arsenal e Liverpool Jogo pela Premier League, e é isso, roda a vinheta Olha os times em campo, olha o Jurgen Klopp e o Arteta, olha aí os escalações O Arsenal de Liverpool, e aí bola rolando Olha o saca, o Odega, lançou na cara do gol, Gabriel Martinelli, logo no começo do jogo Liverpool 1, Arsenal, na verdade, Arsenal 1, Liverpool 0 O Arsenal está com um bom time, enfim, saca para Odega, para Martinelli abrindo o placar, logo no início do jogo Mas foi muito vacilo do Liverpool, passou dois, passaram dois sozinhos ali Rapaz, foi lindo É Rapidinho, primeiro lance, gol O desafio, todo gol do Arsenal Caramba Ih, pegou o Martinelli ali Amarelou Luiz Dias O Salai Lançou ali, Luiz Dias Batão da filha do goleiro Davi não me dá, não Não me dá, não Não me dá, não me dá Não me dá E aí, ali atrás E aí, mais ação não Falta, Gabriel Jesus Ganhou bonito Driblou, bateu fraco, Valison, segurou E aí, o chute chega sem força, a defesa do Alisson, ainda assim o torcedor aplaude Lançamento agora é Luiz Dias Davi não de novo Bateu, defendeu Amizinho Quase sai gol contra Saliba E aí, falha na defesa do Arsenal Mola vem rolar pra trás Davi Nunes empatar Arsenal 1 E aí, o Liverpool também Dessa vez Luiz Dias sim Para Davi Nunes aos 37 E empatar o jogo Os caras são irmãos gênios 33 33 O Jürgen Klopp Vacilo feio Davi Nunes é muito bom E aí, lá vem o Martinelli Cortou bem Tentou Bateu no gol Saca Arsenal 2 Líder por 1 Ele veio Parece que ele estava impedido Cortou Que defesa é essa do Líder por hoje Absurdo Sozinho Niquel Arteta Treinador jovem Falei no jogo, no vídeo Arteta É Arteta Finalzinho No primeiro tempo Não tem jeito Cara, vai dentro Ele terminou o primeiro tempo O Arsenal Dois a um, merecível E aí, começou o segundo tempo O goleiro gosta de jogar com os pés Olha o Marte Muito bem na partida Tocou O Degar Batou Alisson E o Liverpool agora tentando empate novamente Lançamento O Firmino recebeu Batendo o cantinho Ah, senão Dois Líder por dois Roberto Firmino Empatando Empatando Novamente Batou muito bem Tirou totalmente do goleiro Asteirinha no cantinho Olha o Arteta Mais Arsenal Olha o Sakai E aí Eu tô me matando Por cima Exagero na hora do chute Exagero demais Cruzamento Afastou Mão É, mão clara ali Juizinho Anular Com certeza Já vou lá Roda pra Thaís Entrou Futeu Sacar Cortou Fábio Bateu 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 Rebatado Na área E até que Nesse lance Deu Pênalti Eu não darei Esse pênalti Olha o Thiago Olha essa câmera 75 bateu Sacar Arsenal 3 Liverpool 2 Sacar Olha isso ainda foi nela Mas bateu bem Train Unchul Olha o Arteta Fazendo a festa E com esse gol O Arsenal Merecidamente Venceu o jogo O Arsenal Jogo melhor Que o Liverpool O Liverpool Errou muito E Foi merecida A vitória do Arsenal Que lidera A Premier League Com 24 pontos 9 jogos 8 vitórias E 1 derrota Já o Liverpool É o 11º Com apenas 10 pontos Ou seja 14 pontos Abaixo do líder Menos 14 pontos O Liverpool Tá surpreendendo Negativamente Na minha visão Não tem esse time Como tinha Nas temporadas Passadas Já o Arsenal Cresceu muito Aí O Arteta É um grande treinador E o time É bom É jovem Como foi falado Aqui O Degar É muito bom O Saka É muito bom Tem o Martino Que é muito bom O Gabriel Jesus Faz muitos gols E o Arsenal Aí Enfim Quem sabe Volte aí Os tempos de glória Todo mundo Tá torcendo por isso Creio eu Pra quem via O Arsenal 2004 Essa época Que o Arsenal Era muito bom Espero que volte Assim Pra Premier League Ficar cada vez melhor Já é a melhor liga do mundo E com o Arsenal Voltando Melhor ainda Falta só o Nike Dar uma melhorada Crescer também Tem um grande time Mas Fala muito Mas enfim Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal Se não for inscrito Ative o sininho Para não perder os próximos vídeos E é isso Até o próximo vídeo